Um pouco, uma necessidade da humanidade se reformular em termos dos valores, em termos de uma avaliação também, o que é que nós fizemos, não é? Nós estamos todos a aprender e enganámonos e fomos enganados, enfim, estamos todos a aprender e temos que chegar a um ponto de reavaliação. Como nós na nossa vida é individual, alguns também o fazemos, chegamos a uma altura em que eu creio, enfim, o que é que eu quero, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão, vamos sentir a mão toda, fechar os olhos, não queremos mudar nada no outro, só estamos a sentir. A espiritualidade do meu ex surge então como uma forma de libertação, de encontrar respostas, de nos relegarmos a nós, à natureza e ao cosmos. Eu tenho raízes que se ligam ao centro da terra, a cada inspiração estou a trazer energia da terra dentro de mim, permito que essa energia entre no meu corpo, chegue ao meu coração, abra esse espaço. Eu gosto muito de usar no meu trabalho ferramentas que nos ajudem a abrir o espaço do coração, a aceder a esse espaço e a usá-lo, porque o espaço do coração foi algo que não nos foi ensinado desde minutos, não é? Nós fomos muito condicionados e levados a usar muito mais a razão, a racionalidade, a mente, não é? E o poder do coração vai nos colocar em compacto com o sentir. Não somos seres materiais, temos emoções e esse lado emotivo faz parte também da vivência desta espiritualidade. E agora colocamos as mãos no nosso coração mais uma vez. Se nós nos conectarmos com aquela energia inicial que recebemos, a energia da terra e do céu, a cada inspiração, nós podemos sentir que essa energia chega ao nosso coração, ativa um diamante interno. E outra coisa importante, quando entramos no coração, começamos a perceber que o universo está a nosso favor. Nós começamos a entrar em sintonia com a linguagem do universo. A gratidão, as sincronicidades, a vibração em que eu estou é a vibração que vai atrair as pessoas, os acontecimentos, as oportunidades que a vida vai dar. E a emoção vai nos reencantando, mas mergulhados numa espécie de caos, continuamos em busca do sentido de vida. Inspiram-nos. E essa aspiração é aqui.